Olá, seja bem-vindo à disciplina Responsabilidade Socioambiental. Essa é a nossa vídeo aula 1 e ela discutirá a inserção da responsabilidade social e ambiental nas organizações com base nas estratégias competitivas e sua associação com o terceiro setor. Além disso, vai apresentar os princípios da gestão social e ambiental. Temos os seguintes objetivos, apresentar as oportunidades de negócios em torno da utilização adequada do meio ambiente, relacionar os aspectos conceituais da responsabilidade social e ambiental ao terceiro setor. Mas, o que seria responsabilidade social? Desde o final da década de 80, ética e responsabilidade social passaram a ser temas importantes na administração e gestão organizacional. Além dos bens e serviços, são necessários a eficácia organizacional, a relação saudável com o meio ambiente, o equilíbrio entre interesses dos acionistas, agir com responsabilidade social em relação a toda comunidade. Conforme podemos ver no nosso slide, o primeiro modelo de responsabilidade social corporativa, ele foi apresentado no final da década de 1970, pelo estudioso Archie Carroll, que afirmou que os negócios deveriam ser antecipatórios e preventivos. Ele concluiu que as obrigações que o negócio tem com a sociedade devem englobar quatro categorias, a econômica, a legal, a ética e a filantrópica. Porém, o modelo passou a ser composto por três áreas que se correlacionam, a econômica, a legal e a ética. O que seria a categoria filantrópica no primeiro modelo foi incorporado pelas áreas econômica e ética, econômica, conforme a figura que você vê no slide. A gestão social e ambiental orienta as empresas, inclusive o governo, no desenvolvimento de ações de responsabilidade social e ambiental, visando a valorização do relacionamento ético entre empresas e trabalhadores, entidades públicas, comunidade e meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, inclusive do agronegócio, da mineração, de instituições financeiras e das indústrias de um modo geral. A responsabilidade social é dividida em dois níveis, o nível interno e o nível externo. O nível interno relaciona-se com os trabalhadores, partes interessadas e afetadas pela empresa e que podem influenciar nos seus resultados. Já o nível externo, de grande interesse nosso, diz respeito às consequências das ações de uma organização sobre os seus componentes externos, por exemplo, o meio ambiente. Bom, como esse é o de maior interesse para o nosso estudo, no que diz respeito ao nível externo, a gestão ambiental é o processo de administração do exercício das atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, sejam eles renováveis ou não. A empresa que se preocupa em implementar ações norteadas pelos princípios da responsabilidade social, no que diz respeito ao meio ambiente, ela solidifica uma boa imagem e contribui para a preservação dos recursos naturais e evita uma série de inconvenientes. Dessa forma, os princípios da gestão ambiental envolvem o uso de práticas que garantem a conservação e preservação da biodiversidade, reciclagem das matérias-primas utilizadas nos diversos setores da produção e redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais. Para nortear as atividades sociais e econômicas, visando respeito ao meio ambiente, os governos criaram legislação específica. Se uma empresa, atividade econômica, for se instalar em determinada região ou mesmo expandir as suas atividades onde já está instalada, ela deverá cumprir os dispositivos legais que tratam da proteção ao meio ambiente, começando pela obtenção da licença ambiental, seja para executar o seu projeto de instalação ou ampliação. Existem órgãos que são responsáveis pelo licenciamento ambiental. São eles o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e aqui no Espírito Santo, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA. Existem quatro tipos de licenças ambientais. A licença prévia simplificada, LPS, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, LO. Um aspecto importante a considerar é que a prática da gestão ambiental promove a inserção da variável ambiental no planejamento empresarial. Quando essa variável ambiental é bem aplicada no processo de planejamento de uma empresa, tal medida permite a redução de custos, sejam eles diretos ou indiretos. Mas o que são custos diretos? Eles representam a diminuição do desperdício de matérias-primas e de recursos cada vez mais escassos e mais dispendiosos, como água e energia. Já os custos indiretos, eles representam a diminuição de custos por sanções e indenizações relacionadas a danos ao meio ambiente ou à saúde de funcionários e da população de comunidades que tenham proximidade geográfica com as unidades de produção da empresa. Porém, a complexidade crescente das questões ambientais obrigou a criação de leis que obrigam a prática da responsabilidade pós-consumo. Mas leis baseadas em que? Primeiro, na conscientização da sociedade sobre a necessidade de conservar o meio ambiente, na pressão da opinião pública sobre o meio empresarial no mercado consumidor. Desta forma, uma estratégia de gestão social e ambiental é a ecoeficiência, que representa a união entre fornecimento de bens e serviços sustentáveis a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas, promovendo a redução dos impactos ambientais e de consumo de recursos naturais. Uma organização ecoeficiente é aquela que consegue produzir mais e melhor, com menores recursos e menores resíduos. Para a concretização da ecoeficiência são indispensáveis as seguintes estratégias básicas. Primeiro, minimizar a utilização de materiais e energias na produção de bens e serviços, a dispersão de agentes produtos tóxicos e fomentar a reciclabilidade dos materiais, além de maximizar a utilização sustentável dos recursos renováveis, estender a durabilidade dos produtos, aumentar a durabilidade dos bens produzidos, promover a educação dos consumidores para o uso mais racional dos recursos naturais e energéticos. Mas quais são as vantagens da adoção de um sistema de gestão ambiental em uma organização? Primeiro, a melhoria da sua imagem diante dos consumidores, estimulando seu crescimento. Segundo, a segurança no que diz respeito ao não recebimento de sanções legais por descumprimento de normas ambientais. Terceiro, economia com redução do uso de matérias-primas, água e energia. Quarto, maior qualidade dos produtos e melhor aceitação social dos mesmos. Quinto, a possibilidade de acesso a recursos de financiamento disponíveis somente para as empresas que cumprem metas sociais e ambientais. E, por último, a possibilidade de manter-se atuando no mercado por maiores períodos de tempo graças ao uso racional dos recursos de que carece para sobreviver. É importante ressaltar que existem indicadores de responsabilidade social. Esses indicadores estão relacionados à avaliação das empresas. Eles atuam no monitoramento da evolução das ações de responsabilidade social, no planejamento de estratégias e no acompanhamento de seu desempenho. Tudo isso é especificado no chamado balanço social, que é um instrumento de divulgação das ações sociais da empresa porque expõe as principais informações da área. É um instrumento não obrigatório no Brasil e ainda não há legislação pertinente no assunto. Diferente dos balanços financeiros, que seguem normas contábeis, aceitas nacional e internacionalmente, para os balanços sociais, tais normas inexistem. Ainda não existe um modelo de padronização do uso de indicadores de medidas de responsabilidade social. Portanto, podemos concluir que estas estratégias atuam na consolidação da imagem dessas empresas diante de seus consumidores, que atualmente exigem tal postura e preferem comprar de empresas que desenvolvam ações sociais e ambientais dignas de respeito. Portanto, o desenvolvimento de mecanismos de gestão social e ambiental não é apenas uma atitude ética, mas, diante das exigências do mercado, impõe-se como uma atitude racional, dentro da lógica do próprio capitalismo. Como atividade, fica proposto a você, nesta primeira semana, visitar a página do IEMA, que é o Instituto Estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Espírito Santo, consultar o link do licenciamento ambiental para responder o questionário sobre licenciamento ambiental. Além disso, estudar os capítulos 1 e 2 do livro e responder as atividades de aprendizagem disponíveis nas páginas 31 e 32, para fins de fixação do conteúdo. E, por último, participar do fórum, denominado Administração e Desenvolvimento Sustentável no Espírito Santo. Para dúvidas, consulte os seus tutores. Estamos sempre à sua disposição. Bom estudo! Obrigado! Obrigado!